Nós vamos agora resolver essa questão que ela é tradicional, que é uma questão de fazer uma convenção de coordenada polar para coordenadas cartesianas. Mural, eu não sei o que é uma coordenada polar, é importante você saber. Olha só, eu posso começar logo fazendo essa questão aqui sem precisar de fórmula, só no desenho aqui. O que eu gostaria que você entendesse é o seguinte, eu posso imaginar um plano cartesiano, vou imaginar aqui um eixo das abcissas, coloque aí, e vou imaginar um eixo das ordenadas. Posso colocar mais em cima para facilitar? Tá bom, se precisar a gente muda alguma coisa aí, tá bom aí mesmo. E bem aqui eu tenho um eixo das ordenadas, que eu vou chamar de eixo Y. Show de bola? Deixa eu ver se eu deixo aqui mais retinho, mais paralelo aqui. Agora, olha só, quando eu tenho aqui o meu plano cartesiano, aqui você tem o eixo das ordenadas e tem o eixo das abcissas, bem aqui é a origem. Quando eu tenho coordenadas, cartesiano é isso, é o plano cartesiano, eu pego um ponto, esse ponto vai ter um X, vai ter um Y, então eu vou ter uma distância em relação a cada eixo. Agora, quando eu tenho um ponto em coordenada polar, que é isso que ele fornece, esse ponto aqui, ele está em coordenada polar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho duas informações. Primeira informação, eu tenho uma distância, eu tenho um ponto aqui, que está uma distância de um referencial chamado polo, que no caso eu vou falar que é a origem, essa distância é de quatro unidades. Esse cara aqui é a minha distância, que vale quatro unidades, que eu gosto de chamar de R. E eu tenho um ângulo θ bem aqui, esse ângulo θ é o ângulo formado, é o ângulo formado aqui. Aqui eu tenho o eixo polar, chamamos assim, eixo polar. Aqui tem a semirreta, está formando o ângulo θ. A observação nessa questão é que o ângulo é negativo, porque quando ele é positivo, está convencionado que o sentido é o nosso sentido anti-horário. Quando ele for negativo, é no sentido horário. Então, eu tenho menos π sobre 4, mas professor, eu não entendo o que é π sobre 4, tá? Vou te dar uma dica aqui, rapidola. Quando aparecer essa expressão π sobre 4, você pode transformar para Gels rapidola. Como é que eu faço isso? De cabeça, no lugar do π, você coloca 180, e aí você divide por 4, vai dar 45 Gels. Olha aí, bem fácil. Então, quer dizer que eu começo já a imaginar. Esse cara aqui é o meu eixo polar, vou colocar assim, ó. Aqui é o meu eixo polar, anote aí, filhão, eixo polar. Está formando um ângulo de menos 45 Gels. Então, eu vou ter aqui uma semirreta, colocar de azul. Essa minha semirreta vai estar formando, com esse eixo polar, um ângulo aqui de menos 45, que é esse sentido que mudou. Então, menos 45 para cá quer dizer negativo. Então, quando falar menos 45, é esse sentido aqui. Então, bem aqui você tem menos 45. Está aí o nosso esquema. Tá bom? Então, é esse o raciocínio. Ali vai ser o 45. O menos é o sentido que você está se deslocando. Ah, e um detalhe. A distância... Aqui vai ter a extremidade do ponto. Aqui, ó, eu vou ter uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades. Então, esse quatro é essa distância bem aqui. Então, eu posso até puxar aqui e você vai ter um desenho legal. Tá bom, vai ficar assim. Bem aqui é o ponto. Agora, eu tenho que saber, que é o objetivo da questão, quem é o valor do x, quem é o valor do y. Baixa saber ensino fundamental. Trigonometria no ensino fundamental mata a sua questão. Porque aqui eu posso fazer esse seguinte esquema. Vou jogar um pontilhado bem aqui para você. Tá feio. Um pontilhado bem aqui e um pontilhado bem aqui também para você fazer o seu desenho legal aparecer aí. Cadê o pontilhado? Vamos marcar aqui. Está aqui um pontilhado, bem aqui também um pontilhado. Queridos, bem aqui tem um triângulo. Não sei se você percebeu que o nosso triângulo aqui, vai na fé. Ele é um triângulo retângulo. E aí você pode fazer as relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Aquela história de seno, cosseno, tangente. Você pode fazer aqui, nesse triângulo retângulo. Como assim, professor? Note que nós temos aqui a nossa hipotenusa, que vale 4. Aqui eu tenho um valor de x e aqui eu tenho um valor de y. E aí eu posso fazer nesse triângulo aquelas relações. Por exemplo, eu chego bem aqui. Ah, vou fazer um seno. Dá para fazer seno, professor? Dá. Seno de 45. Aí eu faço cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Seno, anote aí. Seno de 45, cateto oposto, y, pela hipotenusa, que é 4. Seno, cateto oposto, pela hipotenusa. Seno de 45 é raiz quadrada de 2, dividido por 2, que vai ser y, dividido por 4. E aqui o valor do y será o seguinte. E y será, está dividindo, passa multiplicando, 4 raiz de 2, dividido por 2. Você simplifica aqui, 4 por 2 vai ser 2 raiz de 2. Está aqui. Mesmo esquema, você consegue fazendo o cosseno agora. Cosseno do ângulo teta, no caso, cosseno de 45. Vai ser cosseno, cateto adjacente. Está aqui o 45, adjacente ao x. Cateto adjacente, dividido pela minha hipotenusa, que é 4. Mas, se você lembrar, pelo poder da fé, o cosseno de 45 também é raiz quadrada de 2, dividido por 2. E aí, você percebe que a conta, nesse caso, vai ser a mesma. Pode olhar, compara em cima e embaixo. Qual é a diferença numérica? Nenhuma. A conta vai ser a mesma. E aí, você tem que x será o mesmo valor, 2 raiz de 2. Agora, só tem uma pegadinha. Preste bem atenção que você acha os valores aqui tudo positivos. Porque eu estou trabalhando em triângulo retângulo. Eu não poderia chegar, alguém pode ter... Não, esse y vai ser negativo. Não, aqui é triângulo retângulo. Então, é medida, é tamanho. Então, para de ficar inventando. Esse y está correto, ele é positivo. Mas, pelo contexto, pela posição, esse meu ponto está no quarto quadrante. Então, se ele está no quarto quadrante, esse meu ponto aqui, ele exige um detalhe. Qual é o detalhe? Que eu coloque aqui a minha resposta da seguinte maneira. O meu x que eu vou ter vai ser o seguinte. Meu x é 2 raiz quadrada de 2. É positivo. Mas, meu y está para baixo. E aí, você coloca o sinal de menos aqui. Menos 2 raiz quadrada de 2. Então, cuidado com essa situação bem aqui. Professor, eu acompanhei outras aulas. E nas outras aulas, você colocou uma fórmula lá. Eu vou até lembrar essa fórmula, se você quiser. Aqui, eu quis fazer sem fórmula. Para que você entendesse o conceito. E não ficasse apenas dependendo de uma fórmula. É importante saber? Sim. Você tem que saber que se você chamar, por exemplo, esse cara aqui de R, que esse aqui é uma distância, é um R, você tem que saber sempre. E isso aqui vale, primeiro, teorema de Pitágoras, x à segunda mais y à segunda igual a R à segunda. Você tem que saber também que x é R cosseno teta. Ah, é muita, muita coisa para decorar. Eu até falo para os caras que esse aqui é bem fácil saber. Por quê? Porque o x, ele está formando o ângulo. Está com ângulo. Se ele está com ângulo, é o cosseno. E o y, ele vai ser R seno teta. Porque alguém pode ter assistido a aula e falar, ah, era mais fácil fazer pela fórmula. Mas tudo tem um objetivo na vida. O objetivo aqui não era fazer pela fórmula. Em outras aí, aulas que eu fiz, talvez fosse fazer pela fórmula. Mas aqui era te dar uma ideia, caso você venha a esquecer, entender o que é uma coordenada cartesiana, o que é uma polar. Mas essa relação aqui é importante. x, R, cosseno teta. Tente fazer o exercício por essas fórmulas. Sai direto. Y, R, seno teta. E x à segunda mais y à segunda é o R à segunda. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Deixa um comentário aí. Se liga. Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.